Seu Marçonilo, então explica para a gente como que o senhor faz essa armadilha para pegar o mosquito da dengue. É, o tipo de armadilha que eu faço ele é com prazer e alegria de defender o nosso dos insetos. Está do Tocantins e eu tenho isso aqui como se fosse a palma da minha mão do meu Goiás. Isso aqui, eu sou goiã de baliza Goiás. E o que o senhor usa, seu Marçonilo, para fazer? O senhor usa o arroz, o senhor usa a garrafa pet, o que mais? A garrafa de coca, essa branca é melhor, corta o hélio e põe nesse sentido. Isso aqui é o arroz que eu ponho aqui dentro, para atrair o mosquito. O mosquito desce, quando ele desce, ele acha o buraco para descer, mas para subir ele engancha aqui e ele não sobe. Então o arroz é o que atrai o mosquito? É o que atrai, dividir o cheiro. Onde pega mais mosquito é onde existe bananeira. Toda moita de banana contém diversos tipos de insetos. Entendi. Aproveita a moita da banana. Qualquer tipo de inseto. E aqui, então o senhor pega e corta, né? É. O senhor corta a garrafa? Eu corto a garrafa, colo ela ao contrário, nesse sentido que estão vendo aqui. Sim. O inseto entra aqui, aí o inseto é o arroz. E o óleo, para que o senhor usa o óleo? O senhor usa? O óleo, que eu uso aqui, eu pego e antes de fazer isso aqui, e antes de fazer, eu pego uma colherinha de chá de óleo, eu jogo aqui dentro e dou um banho de água, fazendo ela assim. Ah. Para que aquele óleo, ela fica liso. O pézinho dela não dá bem no óleo, ela cai aqui. Ah, e ela fica presa. Aí ela fica presa, ela não consegue subir, porque ela sojou os pés no óleo. Entendi. Aí escorrega no litro, aí ela não sobe. E se não tiver o óleo, o pé dela está cheio. Entendi. Ela consegue subir, talvez ela dá a volta aqui, a tentação disso é a segurar e ir embora. Entendi. Aí perde ela. Agora no Mato Grosso, eu faço isso aqui há muitos anos. Muitos anos. É o Mato Grosso. Só aprendeu sozinho? Não, aprendi também de estudo. De estudo. Eu tenho quatro cursos das coisas. Estou preparado, documentado, organizado, tenho um prazer na vida. Tá, então vamos só recapitular. É coisa simples, né? É simples. Você usa o arroz, a garrafa pet, um óleo, um pouquinho de óleo. Isso aqui que é para vedar aqui, né? Isso é para vedar aí. Aí o senhor usa uma tesourinha para cortar? Usa uma tesourinha para cortar. Ou estilete. Tá certo. É o que eu uso. Então é isso. Todo mundo protegido contra o Aedes. Aí está tudo protegido contra o Aedes. Agora no Mato Grosso eu uso essa jogada. O idoso que pega mais mosquito, eu dou 50 reais. Fica dentro da estrada social, dá uma panela de pressão. Se é mulher, se é homem, dá um guarda-chuva. Lá no Mato Grosso, nós temos. Seu Maçanilo, dá tchau para o povo. Diz muito obrigada. Tchau para o pessoal. Tchau para vocês. Tchau. Tchau.